Boa tarde, molecotes. Já que tu gostava do último vídeo, Lorde Balazão tá aqui pra contar mais uma história. A história que eu vou contar hoje é da minha televisão, boy. Eu tava com a televisão que ficou cremada. Aí eu falei, vou ter que botar essa televisão pra vender na XRL. Qualquer tijeta estranho que botar pra vender aqui é louco. Aí eu fui botando o saque da XRL pra vender por 300 contos. Mas também, molecote, eu botei lá toda boa, funcionando tudo. Aí os caras lá não aguentam vir a televisão 300 contos toda boa, segundo eu, né? Oi, ainda tá um barulho no estabelecimento pra assistir o jogo do Bahia do Vitória. Pô, ei, rapaz. Eu vou, ele é batinha. Galera, ó, de bebê, eu assisti. Vou aqui na OLX. Poxa. Lorde Balazão, TVLzão. Quatorze pole... Alas... 300 contos? Poxa, tá pra mim. Aí marcamos pra se encontrar, boy. Quando a gente marcou e cronto, moleque. A televisão chegou lá. Boa tarde, moleque. Pô, eu pensei em você me roubar, ué. É você que é a cabinha da XRL mesmo? Arigol? Ah, tu falou pelo saque lá comigo, não foi? Fui. Aí, ó. Ó, molecote. É Lorde Balazão? É Lorde, Lorde. Ela tá toda boa? Oxe, tá apertando tudo aí, molecote. Não tem nada estralando por dentro. O pai, você sabe o que é? Não, não. Campeão da Paz. Pega antena parabólica. Pega fio. Como é estampamento? Bagabita vista. Você sabe e... Mas é correria, né? Também sou correria. Olha, vamos fazer assim, tudo e sim. Entra. Oxe, aí eu fico no prejuízo, boy. Boa, peraí, peraí, meu. Essa televisão, se tu pesquisar em saque, vai dar mil pau por aí, boy. Fechou, 300. Era o testar a televisão. Como é que vai testar a televisão na rua? Eu não moro nem aqui, boy. Vê se não tem lugar pra testar. Ah, tem não. Eu posso confiar em sua palavra? Mas confio em mim, boy. Adete meu zap aí. Cada coisa que tu fala lá no zap comigo. Aí não tinha lugar pra testar. Eu falei, cada coisa fala no zap. Sendo que o zap que eu dei, nem meu número não era, boy. Qual é o seu número aí? Deixa eu anotar aí que eu não lembro de cabeça, não. Deixa eu anotar aí porque vai que... Não, eu vou só anotar o zap. Não, eu também ouvir você. Aí, ó. Pronto. Oxe, essa foto não tá aí. Aí, essa foto é de meu primo que eu botei no zap, que ele faleceu. Ah, pronto. Aí, eu tô de luta. Pensa pra mim também. Valeu. Pode no zap. Controle. Tu quer o controle mesmo, né, boy? É, o controle, porra. O senhor fica com a pia, moleque. Vai lá, porra. Vai lá, porra. Vai lá. Você come pilha. Não, porra. O menino pilha dos outros também. Você fica julgado. Ah, deve estar de brincadeira ou pra pia. Olha. Achei que tá... Deve estar ruim. E tá bom a dar desaço, amor, velho. Porra, olha... Olha, eu vou passar essa bomba aí adiante. Eu vou botar pra onde se lascar. Eu vou jogar aí no LX. Eu vou jogar aí no mundo. Ele é muito malandro. Se eu pegar ele na elitafão. O cara não tinha meu número. Eu não fui. Podia falar com o Lorde pelo zap. Alô. Ai, seu ba... Oh, desculpa. Ele é batista de noticião? Não, eu não tô de loja de bola, não. Ele tava fazendo o sítio de recuperação? Não, ele me veio na treve. Ele pe... Oh, daí? Não, não. Desculpa. Deus abençoe. Começa aqui se passar uma semana e eu... Em casa, boy. Sentir live não. Vou fazer o quê? Oficina vazia. Mente do viado. Ai, eu falei... Porra, boy. Tá aguentando ficar sentindo live não, não. Mas a hora dessa a TV faz uma foto da desgraça, velho. Eu botei a minha bela LX. Eu vou pesquisar se não tem outra aqui, meu Deus. Pesquisei uma pelo saque pra comprar. Vi uma lá. Quatrocentos contos. Pega videogame. Filme 3D. Cabo. Pega conectado no som. Porra. Essa daí toda amassuda. É ela mesmo que eu quero. Marquei encontro com crava pra comprar. Cheguei lá, molecote. Não é mesmo que eu levei a minha televisão. Foi o que ela marcou comigo agora. Porra, Cero. Demorou você, ou, velho? Eu tava te olhando daqui. Eu não sabia que era você, meu vendedor. E eu tava... Eu lá tava livre. Mas eu pensei que você não era o comprador, não. Tava conta foto lá, pô. Eu tava só cirmado aqui com a bula na gama. Ó, bichona. Agora você é a televisão mesmo? É a televisão, pô. Toda amassuda aí, ó. Toda boa. Olha. Acho que é quatro... Lá tava dizendo que tinha seis polegadas, ó, mano. Não. Eu tava dizendo que era cinco lá. Você viu os direitos, não? Olha. Um. Três polegadas. Polegadas é essa aqui, ó. Ah, de cá pra cá, de pessoas. É, de aqui pra cá. Ah, então deve dar 23 por aí. Vai querer, não. Tá de quanto, moleque? Quentos conto, véi. Sacada da porra, véi. Sacada o quê, véi? Até quatrocentos eu faço pra você. Você lá tava dizendo o valor agora é o tio preço, é? Não. Até quatrocentos eu faço. Se for quatrocentos eu pego, hein, véi. Mas agora pega lá, porque também tem gente querendo, hein. Mete, mano, que é pra amassar, ó. Segura. Valeu. Só tinha faltando controle, véi. Pô, o controle do meu cachorro com o meu, véi. Aí pega aí. Você mexe no botão aí e pega, pô. Eu tinha uma televisão de igualzinha essa daqui, pra ligar pela áudio por aqui, né. Essa aí até peguei da LX também, mas como eu não uso, aí... Eu quis vender. Mas liga, pô. Porra, moleque. Valeu. Só queria testar agora. Como é que eu ia testar a televisão que não tinha lugar pra testar? Eu falei, é. Eu confio em você, molecote. Pode me dar televisão que em casa eu teste. Aqui é isso mesmo, que não tem lugar pra testar, véi. Era, pô, eu falei no metrô, que lá tinha tomada você que vinha aqui, pô. Mas no metrô eu não posso entrar naquele hotel. Eu tenho cartão. Ah, então... Você confia em mim? Vai, eu confio. Valeu, molecote. Tranquilo. Valeu. Quando eu liguei a televisão, molecote, eu percebi uma parada. Só desgramar ele tá ligando, né, bó? Agora eu tô observando aqui essa televisão. Que nem a minha que eu vendi mesmo, não. A televisão era a minha própria, ó, pai, molecote. Um dia da caça, outro do caçador. Vendi a televisão 300 contos. Paguei agora 400. Nem o controle no velho. Uma hora da história, eu comprei a minha própria televisão pagando mais caro. Que eu vendi por 300 e comprei por 400. Então, no caso, eu comprei a minha própria televisão e ainda perdi sem conto, boy. Que desgraça, ó, velho. Opa aí, velho. E eu nem desconfiei em nada, velho. Que também não era o mesmo caba. Nunca mais eu compro pela XRL, boy. Se gostou do vídeo, deixa o like e deixa o seu comentário. Hoje vai voltar mais vezes dependendo de vocês, tá vendo? Tamo junto, tchau. Tchau, tchau.